Olá, sejam bem-vindos ao canal de cozinha hispano-brasileira As Tres Paredes, na companhia de Ángela e Fernando. Sejam todos bem-vindos, se inscrevam no nosso canal e não percam nenhum vídeo. Hoje vamos fazer uma merluza ao molho verde e os ingredientes são 600 gramas de filé de merluza, meia xícara de caldo de pescado para bater um pouco de salsa no liquidificador. Batemos a salsa com o caldo de pescado no liquidificador. Mais meia xícara de caldo de pescado. Esse caldo foi feito com a cabeça do pescado, ou você pode utilizar também um cubo de caldo de pescado. Meia xícara de vinho branco seco, sal a gosto, uma colher de sopa de farinha de trigo, mais ou menos três colheres de sopa de azeite, opcional alguns camarões, meia cebola picada, dois dentes de alho picados e salsinha. Levamos uma panela ao fogo médio com mais ou menos três colheres de sopa de azeite. Acrescentamos a cebola, a cebola, o alho, um pouco de sal e vamos fazer um refogado a fogo médio. Esse é um prato típico do País Vasco. Aqui já temos refogado, não precisa refogar tanto, tá pessoal? Agora acrescentamos a farinha de trigo e vamos mexer por mais ou menos dois minutos para cozinhar, para não ficar com gosto de frio. Vamos mexendo. Esse prato muitas vezes você pode acompanhar com aspargos, você pode servir com ovos escalfados. É muito gostoso. Agora acrescentamos o caldo de pescado. Continuamos mexendo. Como eu já disse, se precisar de mais caldo, é só acrescentar mais um pouquinho de caldo. Tá? Se você ficar... De vinho? De vinho. Tá? Se ficar um pouco caldo, acrescenta mais um pouco de vinho. Acrescentamos a salsinha. Acrescentamos o peixe. Deixamos cozinhar dois minutos por cada lado. Acrescentamos um pouco de sal agora em cima, tá pessoal? E dois minutos nós vamos por cada lado. Agora estamos virando o nosso peixe. Vamos aqui para fazer para que fique cozido também pelo outro lado. Acrescentamos os camarões. E o mesmo processo, mais ou menos dois minutos, um pouco mais, tá? Bem. Agora acrescentamos o nosso bolo verde. Que foi feito com salsinha e caldo de pescado. Mexemos um pouco mais. Pessoal, nosso pescado já está pronto. Ficou uma delícia, tá? Vale a pena fazer. Então é isso. Espero que vocês gostem. E até a próxima receita.